Não tem necessidade disso, né, pessoal? Né, pessoal? Não tem necessidade disso, né? Eu sei, cara! Eu vou te colocar o chão! Eu vou te colocar o chão! Eu sou professor! Um amigo aqui, o professor pode me fumar, mano! Você é professor! Ninguém tá filmando você, não, mano! Ninguém tá filmando, pode fumar! Ninguém quer colocar o chão! Pode chegar pra passar! Pode chegar pra passar! Pode chegar pra passar! Pô, amigo! Isso aqui não é certo, não, gente! O cara só furou, o cara não tá com nada, gente! É mesmo, vai dar fome! Pô! Eu sei! Fazer isso aí, mano, é diversão! É diversão! Olha lá! Olha lá, tô tacando pimenta no cara lá, gente! Tá lá, bateu no cara lá! Como não tá sendo atendido, gente? Pô, cara, vocês são militares e sabem como é que é! Eu já passei pra realizar também! Não sei como é que é, né, Fé! Vamos lá depois! Tem grande história! Tem uma valsa aqui também! Fala certo, né, pô! Tem necessidade disso não, pô! Assim, o Brasil nunca melhora! Se vocês não fizeram a prioridade de melhorar o nosso país, a gente tem que fazer diferente, Fé! Os nossos políticos não dão condições melhores pra você como não dão pra nós, como não dão pra professor! Eu sei que você tá olhando pra mim agora, e ele tá falando, pô, esse maluco tá cagando! Mas é a realidade, irmão! Nós somos só marionete do governo! Hoje, você tá aí, você não sabe se vai seguir carreira pra sustentar a sua família que nem eu! Eu, com um ano no quartal, tomei um pontapé na bunda! Vou ver com excesso de contingente depois! Entendeu? Hoje, vocês tão aí, amanhã vocês não sabem se vai tá aí não! Dá uma passagem, gente! Não tem necessidade de esculachar o cara assim não, pô! Ainda mais amigo da cor, pô! Brasileiro, pô! Que isso! O cara não tá nem... Só passou, gente! Era só pegar a bicicleta dele e botar ele pra cá! Não tem nada! É isso, velho! A gente sabe que você... A gente sabe que você... Não, deixa ele filmar! Eu não tô fazendo nada! Deixa eu filmar! É bom que eu fico aqui a mais favor! Tô precisando de dinheiro, ó! Sou quejeiro! Trabalho na praia! Entendeu? O Brasil não me dá uma condição melhor! Pode filmar! Ó, morra fazer o dispositivo! Entendeu? Continua falando da área! Sei que você recebe ordem, mas pô, velho! Isso ali não tá certo no Brasil, não, Fé! O que é isso? O spray tá vindo até aqui! Não, tá todo mundo calmo! Acho que ele tá vindo aqui, né, mãe? Tá vindo aqui! Pô, a gente vê ele agredindo! Pô, a gente viu! A gente viu, irmão! Não, mas não precisava... Pra que levar ele pra tão longe, cara? Só porque a gente tava vendo! Qual é a necessidade de levar ele pra longe? Caralho, cheiro de bebeda tá vindo aí, irmão! A gente não tem nada aqui! Caralho! Poderiam resolver isso aqui! Levaram o maluco com escuro, hein! Então leva pro batalhão, leva pra delegacia! Ele tá errado! Mas, pô, precisava da traca-feira, já tava mobilizado, já tava... Já tava já detido já, você já... Já tinha detido o cara, pô! É, vocês tão tudo pesadão, cara! Vai tá na mão, cara! Vai tá na mão, cara! Não, toma relaxa, a gente só tá vendo! Esse ato com as Forças Armadas do Brasil Que carrega esse brazão no ombro aí Tem que tratar o seu... O povo brasileiro, poxa, velho! Eu sei que você recebe ordem, mas dá pra aliviar que a gente sabe que dá, velho! A gente dá! Poxa! 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 Manda parar de fumar! Poxa! Poxa!